Alô gente, tudo bem? Aqui é o Théo. E aqui é o Edu. E a gente tá aqui pra dar uma notícia pra vocês, porque tudo que a gente faz, vocês ficam sabendo em primeira mão aqui, no canal da Central Das Fãs, né Edu? É isso aí. Então gente, 20 anos aí que a gente tá trabalhando juntos, eu e o Théo, com música, viajando juntos, vivendo juntos experiências, palcos, ônibus, avião, bicicleta, tremor, enfim. São 20 anos aí de música que a gente viveu até hoje, muita coisa boa, muita gente que a gente conheceu nesses 20 anos, muitos amigos, muitas experiências boas. Desde já agradecendo vocês por estar sempre apoiando o Théo e o Edu, desde sempre, viu? Mas infelizmente, hoje a gente veio aqui pra falar pra vocês que Théo e o Edu, a partir de abril, não vai mais fazer shows, infelizmente, né? Théo e o Edu não existe mais a partir de abril. A gente tava conversando, conversamos, tomamos essa decisão juntos. Eu vou seguir meus projetos pessoais e o Théo, mas o Théo vai continuar com a música, gente. Vai continuar nos palcos, vai continuar levando essa essência da música pra frente. Né, Théozinho? Com certeza, gente. Então, o Edu tá encerrando, né? Aliás, o Edu não. Nós estamos encerrando o projeto Théo e o Edu, a partir de abril já. Eu seguirei sozinho a carreira solo com o Théo de abril, né? Já conto com o apoio de vocês. Eu já apoiei, né, gente? Vou no show de vez em quando, vou fazer participação de vez em quando também, é claro, né? Com certeza. Mas até lá, muita coisa pra acontecer, já preparando aí, pensando num novo show. Mas, desde já, eu quero agradecer, né? Agradeço ao meu irmão pelos 20 anos de parceria que a gente tem de estrada. Muita coisa ficou. Porém, agora eu vou continuar a carreira solo e ele vai seguir os projetos pessoais dele, como ele falou. Né, então a gente tá aqui pra comunicar a vocês, dizer que tá tudo bem, né? Foi uma decisão que a gente tomou juntos. Mas eu vou continuar mantendo a essência da dupla Théo e Edu, agora como carreira solo, Théo de abril. Então, gente, muito obrigado pelo carinho de sempre, por sempre estar nos apoiando, por sempre estar junto com a gente nos shows, pedindo música nas rádios, postando foto, dando esse apoio que vocês dão, não só como artistas, mas também como pessoas. Obrigado de coração a todos vocês por estarem sempre do nosso lado, tá bom? De coração mesmo, e espero que vocês também apoiem o meu irmão, porque ele vai precisar muito desse apoio de vocês. Eu já apoiei, então vocês também são essenciais pra que tudo isso aconteça. São 20 anos de muita história, muita história pra contar, muita coisa boa. Quero agradecer aqui, não só vocês, mas também nossa família toda. Obrigado.